Era fim de madrugada. Nas imagens, dois policiais militares aparecem em pé, ao lado de uma moradora de rua caída ao chão. Os PMs usam cacetetes para agredi-la inúmeras vezes. Repare que a mulher em nenhum momento reage. Tenta em vão usar as pernas para se proteger. Mas as pancadas continuam. São segundos angustiantes. Até que os agentes a arrastam e a deixam ferida em cima do viaduto. A vítima dos policiais tem nome, sobrenome e uma história na luta contra o vício em drogas. Marilane Silva tem 39 anos. É ela que aparece no vídeo, sendo espancada. A gente dorme aqui, eles botaram a viatura bem aqui. Aí tudo eles dizem que é a gente. Eles vêm e revistam a gente, levantam a gente. Eles sempre agridem os moradores de rua. Como é que a gente fazia alguma coisa e dormia nas pontas? Algo que você fez justificou a reação dos policiais? Eu não me lembro, eu só falei que era para eles tirarem a viatura daqui. Porque... e... Em um momento agrediu eles? Não agredi eles. Eles partiram para cima de ti. Onde acertaram? Acertaram pelo meu braço, pelas minhas pernas. Eu fiquei o dia todo deitada. Essas aqui são as coisas da Marilane, o lugar que ela chama de casa. Fica bem em cima desse viaduto, na esquina da Rua Santana, com a Avenida Ipiranga. Era aqui que ela estava dormindo naquela madrugada, quando os policiais militares chegaram e estacionaram bem nesse ponto a viatura. Ela conta que foi questionar os agentes por que eles pararam aqui, porque isso atrapalharia o sono das mais de 10 pessoas que estavam dormindo bem nessa área. Ali foi onde aconteceram as agressões. Marilane veio para as ruas há um ano, quando perdeu a casa para o vício. Ela reconhece que a droga é um grande problema que precisa mudar o quanto antes. Mas reconhece também que foi vítima de uma atitude desproporcional e truculenta por parte dos PMs. E que essa não seria a primeira vez. Mas eu não esperava aquilo. Bateu, deixei me arrastando tudo. Não consegui caminhar. Não sentia mais meus braços nem minhas pernas. No fim do vídeo, é possível ver que uma viatura da IPTC também está no local. Ninguém parece ajudar. Janaína tem 24 anos e também acabou debaixo de Marquises e Pontes da capital gaúcha, depois que não conseguiu mais controlar o vício. Diz que não tem mais contato com a família, pela vergonha de ainda não ter encontrado uma saída. Uma hora, assim, não vai ter mais morador de rua, porque o jeito que ele lida, o jeito que ele... Entendeu? Agora, Janaína, você tem vontade de sair da droga? Tenho, tenho vontade. Já fiz tratamento, já fui fazendo coração, entendeu? Mas ainda eu tenho... Eu sou nova, eu tenho 24 anos na cara. E eu tenho dificuldade. Eu sei que ele é maior, ele vai conseguir. Como eu, como todo mundo, é só querer ter força de vontade. Se a gente botar na cabeça que vai que quer, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, a gente consegue. E a gente está torcendo por ti. Muito obrigada, viu? Pessoal, na rua...